METO! Me ajuda aqui! Eu sinto muita falta da sua vó. Às vezes eu esqueço como era o rosto dela. A vítima caiu do sétimo andar. Alguma testemunha? Infelizmente, parece ter sido um caso de suicídio. O Sr. Dantas tinha uma doença terminal. O que é isso? São as fotos que eu fiz um dia. Algumas coisas me chamaram a atenção. Quer virar detetive agora? Achei suspeito. Vocês se conhecem? Não. Você era a médica do Sr. Dantas, não é? E eu vim aqui com a polícia no dia do acidente. Me fala mais sobre você. Você é muito misteriosa. Você acredita em tudo que eu falo, né? Canta aí! Por que é você quem cuida dele? Eu não sei qual é a relação, o que ele significa na minha vida, se ele é um pai, um avô. Existe cura pra velhice, não sabia? A gente vai fazer o que é preciso. Você promete que nunca vai me deixar ficar igual àquele homem que a gente vive no hospital. Eu sinto muito, Beto, mas essa é a realidade do seu avô. O secretário quer descrição no caso. A morte vai ser tratada como um acidente, por enquanto. Você já viu isso? Um carro desses, vazar óleo assim? Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu preciso da sua ajuda. Está dando chifre em cabeça de cavalo, Beto. Não sei o que vejo. É a câmera. Você não sabe o que você está falando, você não entende. O que está acontecendo? A única coisa que a gente tem na vida é o tempo. Socorro! Gerard! O meu está acabando.